Olá, criança. Olá, aluna. Olá, aluno do segundo ano. Como vocês estão? Eu espero que muito bem. Na nossa aula de português de hoje, o tema é vírgula. Isso mesmo. Pegue o seu livro didático, abra na página 60. Tem aí logo no início um texto. Isso mesmo. E aí nós estaremos lendo e observando onde é que são aplicadas aí estas vírgulas, tá bom? Nós vamos aprender aí a colocar as vírgulas. Então nós temos um texto aí da sinopse de um livro, A Casa dos Pequenos Cientistas. Experiências interessantes para você mesmo fazer. É o livrinho que está exposto aí na imagem e nós temos o texto. Vamos lá? Vem comigo. Vamos ler. Um grupo de pequenos cientistas mora numa casa que se desloca pelo mundo e estaciona onde lhe dá na telha. Em cada lugar, as crianças desembarcam e acabam se vendo diante de algum fato intrigante. Um elefante com dor de dente, vírgula. Uma baleia encalhada, vírgula. O sumiço de um documento, vírgula. O aparecimento de desenhos numa caverna desabitada. Obrigados a resolver estas situações e mistérios, os pequenos cientistas acabam dando em sejo a experiências simples e interessantes que os leitores podem reproduzir em casa ou na escola. Perdão. No final, sempre vem a explicação científica do fenômeno com informações adicionais para os mais curiosos. Deve ser muito legal esse livro. Que pena que a gente não tem ele aí na sala, não é? Procurar na biblioteca, quem sabe? Deve ser muito bacana mesmo. Trazendo aí algumas experiências. Vocês perceberam que enquanto eu lia, em algum momento eu fui falando vírgula? Vírgula. Ok, vamos lá. Quais fatos intrigantes são citados neste texto? Vocês perceberam aí que existem fatos intrigantes, não é? Um elefante com dor de dente, uma baleia encalhada, o sumiço de um documento, o aparecimento de desenhos numa caverna desabitada. Então, todos estes aí que nós acabamos de ler juntos são fatos, ou seja, acontecimentos, não é? Fatos é o mesmo que acontecimentos intrigantes, certo? Assinale com um X, agora na letra B. Assinale com um X a alternativa que corresponde à função das vírgulas, em destaque no texto. Então, vocês viram que tem algumas vírgulas. Eu acabei de ler novamente a parte do texto onde estas vírgulas estão aí sendo indicadas. Próximo quadrinho servem para enumerar os fatos intrigantes vividos pelas crianças cientistas. Próximo quadrinho serve para indicar o número de parágrafos. Então, você deve assinalar aí um dos dois quadrinhos, não é? E se você disse que é para enumerar os fatos intrigantes vividos pelas crianças científicas, está correto. Pelas crianças cientistas, está correto. Então, é o primeiro quadrinho. Você percebeu que é para enumerar, que vai enumerando um acontecimento após o outro. Então, para isso serve a vírgula e assim ela foi utilizada aqui neste texto, neste trecho, tá bom? Lá na página 61, olha só. Observe a cena abaixo. Nós temos aí uma ilustração. Filho, você vai conseguir dormir assim? É uma interrogação, não é uma pergunta. Mas mamãe, o bolota, a tatá, o amendoim, o paçoca, a belinha e o rex querem dormir comigo. Vocês viram aí no globinho? Eu espero que esteja aparecendo aqui para vocês também esse globinho aqui. Agora, agora eu vou pontuar as vírgulas, tá bom? Na fala do garotinho. Mas, mas, vírgula. Mamãe, vírgula. O bolota, vírgula. A tatá, vírgula. O amendoim, vírgula. O paçoca, vírgula. A belinha e o rex querem dormir comigo. Ponto final. Viram aí a quantidade de vírgula? Viu que a vírgula foi utilizada aqui também para enumerar a quantidade de bichinhos aí que ele foi falando, o nome dos bichinhos? Então, olha só. Contorne a imagem que representa os objetos que estão em cima da cama do menino. Tá bem fácil essa daí, não é? Eu acho que vocês já, em seguida, perceberam quais são estes objetos. São os ursinhos de pelúcia, né? Então, contorne aí os ursinhos de pelúcia. Na letra B diz assim, qual é o nome dos bichinhos de pelúcia do menino? Hum, bolota, vírgula. É para você colocar a vírgula. Vai sair aqui também para vocês a resposta. Bolota, vírgula. Tatá, vírgula. Amendoim, vírgula. Paçoca, vírgula. Belinha e rex. Ponto final. Tá bom? Então, vocês devem escrever aí o nome dos bichinhos de pelúcia, porém, deverão utilizar a vírgula. Tá bom? Então, vamos seguindo aí na letra C. Qual o sinal de pontuação foi utilizado para separar os nomes dos bichinhos na imagem acima? Pinte o espaço, pinte a resposta correta. Então, observe aí. Nós temos três quadrinhos e cada um deles com um sinal diferente. Então, nós temos o primeiro com o hífen, o segundo com o ponto final e o terceiro com vírgula. Qual desses pontos, então, foi utilizado para marcar aí a separação aí do nome dos bichinhos? Muito bem, foi a vírgula. Se você disse que foi a vírgula, é isso mesmo, é a vírgula. Então, vamos colorir aí. Então, para enumerar objetos ou itens de uma lista, usamos o sinal de pontuação chamado vírgula. Tá bom? Vamos lá seguir com apenas mais uma atividade aí para nós concluirmos por hoje, crianças. Lá na página 62, prestem bem atenção, observe cada uma das imagens aí abaixo e complete as frases. Nós temos a primeira aí, olha só. Primeira imagem, uma garota no supermercado. Então, diz assim, Ana foi ao sacolão e comprou maçã, vírgula, uva, vírgula, pera, vírgula, melancia e... Qual é aí o nome desta fruta que a Ana está segurando? Laranja. Então, escreva aí neste espaço, depois da letrinha E, E, laranja, certo? Viram aí que nós fomos numa lista de compras de frutas e fomos colocando a vírgula. Então, vamos lá. Na seguinte imagem, nós temos aí duas pessoas idosas. Isso mesmo. Eu trouxe aqui para vocês já a resposta e, por favor, a sugestão da resposta, por favor, copie colocando a vírgula em todos eles. Tá bom? Segundo a imagem. Então, olha só. Esse próximo aí. Miguel foi à farmácia e comprou o quê? Eu vou deixar este quadrinho aqui para vocês. Tá bom? Quem está em casa, fotografe e me envie. E quem vier para a escola presencialmente com a professora Lili e Angelita, nós estaremos olhando. Essa última aqui, então, eu vou deixar para você. O Miguel, ele foi à farmácia. E comprou. Lembrando que você precisa listar aí o nome dos produtos ou objetos que ele comprou e ir separando com uma vírgula. No final do texto, é claro, sempre um ponto final. Tá bom? Então, por hoje é só com os exercícios. Tá bom? Eu aguardo a fotografia, a foto, o registro de quem está em casa. E quem não está, está aí presencialmente. Eu irei verificar. Eu e a professora Lili. Tá bom? Crianças, beijinho para vocês. Tchau, tchau. E até a próxima aula.